Música Juro pela minha alma que não me lembro quando nem onde vi pela primeira vez Lady Ligeia. Desde então, longos anos se passaram e os muitos sofrimentos por que passei afetaram minha memória. Provavelmente não posso me recordar agora desses detalhes, porque na verdade a personalidade de minha bem amada, sua excepcional inteligência, seu singular, embora suave tipo de beleza, a emocionante e aliciadora eloquência da sua doce fala musical conquistaram meu coração tão furtiva e constantemente que mal me dei conta deles. Penso que a encontrei pela primeira vez e que depois voltamos a nos ver muitas outras numa cidade antiga situada às margens do Reno. Se alguma vez me falou de sua família, deve ter sido em uma data tão longíqua que não tenho a menor ideia. Oh, Ligeia, Ligeia. Imerso em estudos cuja natureza alivia as impressões do mundo exterior, basta-me esta palavra tão doce, Ligeia, para trazer-me de volta aos sonhos da fantasia, à imagem daquela que não vive mais. Mesmo hoje, enquanto escrevo, vem como um clarão a ideia de quem nunca soube o nome da família, daquela que foi minha amiga e noiva, depois se tornou a companheira de meus estudos e finalmente a esposa do meu coração. Foi um capricho de Ligeia? Foi uma prova da força do meu afeto em não pedir informação alguma a esse respeito? Ou então abnegação, qualquer coisa como a oferenda romântica de um culto apaixonado? Não sei, mal me lembro do fato em si. Não é de admirar que tenha esquecido as circunstâncias que o motivaram e acompanharam. Mas se alguma vez a Stoffet do Egito Antigo, com asas tenebrosas, presidiu uma união de mau prenúncio, foi, sem dúvida, as minhas núpcias. Apesar de tudo, minha memória não me trai em relação à aparência e jeito de ser de Ligeia. Era alta, um tanto delgada e, em seus últimos dias, bastante emagrecida. Tentaria em vão descrever a majestade, o calmo desembaraço, a incompreensível leveza e elasticidade do seu andar. Ela chegava e partia como uma sombra. Nada denunciava sua entrada em meu gabinete de trabalho, a não ser, como já disse, a sua veludosa fala, quando colocava a mão delicada e fria sobre meu ombro. Em beleza de rosto, mulher alguma a igualou. Era o brilho de um sonho de ópio, visão aérea encantadora, mas exaltadamente divina que as fantasias a flutuarem sobre as almas dormentes das filhas de Delos. Embora nada havia em suas feições daquele modelado regular que aprendemos a cultuar nas obras clássicas do paganismo, não existe beleza rara sem algo de estranho nas proporções, explica Lorde Verulã, referindo-se, na realidade, a todas as formas e tipos de beleza. Todavia, apesar de reconhecer que as feições de Ligéia não eram de regularidade clássica, mas percebesse que seu encanto era inegavelmente raro e sentisse o muito que havia de estranho, mesmo assim eu tentava inutilmente localizar a irregularidade e formular minha própria concepção de estranho. Admirava o contorno de sua fronte elevada e pálida, era impecável. Como poderia a palavra tão inexpressiva ser aplicada à majestade tão divina? A cultis competia com o mais puro marfim, a suave proeminência das regiões superiores às têmporas. Negra como asa de corvo, a cabeleira era brilhante, viçosa e levemente ondulada. Dava pleno significado ao epíteto homérico e à cintina. Olhava as delicadas linhas do nariz. Em nenhum lugar, a não ser nos graciosos medalhões dos hebreus, havia eu visto semelhante perfeição. Era a mesma voluptuosa maciez da superfície, a mesma quase imperceptível tendência para o aquilino, as mesmas narinas harmoniosamente arredondadas a revelar o espírito livre. Apreciava a boca encantadora. Ali estava, indiscutivelmente, o triunfo de todas as coisas celestes. A curva magnífica do breve lábio superior, o jeito macio e voluptuoso do inferior, as travessas covinhas do rosto, a cor que falava, o brilho deslumbrante dos dentes, como raios sagrados que modificavam quando ela sorria o mais plácido, sereno e, ao mesmo tempo, o mais exultante de todos os sorrisos. Examinava a forma do queixo no qual também percebia, a graciosidade da largura, a maciez e majestade, a plenitude e a espiritualidade dos gregos, o contorno que o deus Apolo somente em sonho revelara a Cleómenes, o filho do ateniense. Por fim, eu contemplava os grandes olhos de Ligeia. Até mesmo os olhos não encontramos modelos na antiguidade. Pode ser que os olhos de minha bem-amada estivessem o segredo a que Lorde Verulã alude. Acredito que eles fossem bem maiores que os olhos comuns à nossa raça. Aliás, eram mais rasgados que os olhos amendoados da tribo do Vá de Nozahad. Contudo, só ocasionalmente fazia-se notar essa peculiaridade de Ligeia. Seguramente sua beleza, pelo menos assim havia minha fantasia exaltada, copiava a beleza dos seres extraterrenos, a beleza da fabulosa Uri dos Turcos. As pupilas eram do negro mais brilhante, ensombradas por longas pestanas de azeviche. As sobrancelhas de contorno irregular tinham a mesma cor. A estranheza todavia que eu descobria nesses olhos não estava relacionada ao formato, à cor ou ao brilho deles. Vinha antes da expressão. A palavra sem sentido, sob cuja ampla latitude de mero som sepultamos nossa ignorância de tantas coisas espirituais. A expressão dos olhos de Ligeia, quantas vezes refleti sobre isso. Quanto lutei durante uma noite inteira de verão para sondá-la. Que era aquilo mais profundo que o pulso de Demócrito já sente bem no fundo das pupilas de minha bem-amada. Que era aquilo? Dominava-me a ânsia de descobrir. Aqueles olhos, aquelas enormes e brilhantes e divinas pupilas tornaram-se para mim as estrelas gêmeas de Leda e eu me verti no mais devoto dos astrólogos. Entre as muitas e incompreensíveis anomalias da ciência da mente, nada existe de mais sutilmente excitante que o fato de, em nossos esforços, se recordar algo desde há muito esquecido, encontrarmos na iminência da recordação sem, contudo, sermos capazes de finalmente lembrar. Acredito que esse detalhe não é jamais percebido nas escolas. Assim, quantas vezes ao apreciar os olhos de Ligeia, não senti aproximar-se o conhecimento completo de sua expressão. Senti-o aproximar-se para vê-lo desaparecer por completo dali há instantes e encontrei nos corriqueiros objetos do universo um círculo de analogias daquela expressão. É o mais estranho de todos os mistérios. Confesso que logo depois do período em que a beleza de Ligeia passou para o meu espírito, ali se entronizando com o altar, deduzi das muitas existências do mundo material, um sentimento idêntico àquele que me rodeava e me penetrava quando seus grandes e luminosos olhos me fitavam. Mesmo assim, mais do que nunca, eu me sentia incapaz de definir, de analisar, de sequer enxergá-lo claramente. Reconheci-o, repito, algumas vezes na contemplação de uma vinha em crescimento, na contemplação de uma falena, de uma borboleta, de uma crisálida, de um riacho de águas murmurantes. Sentiu-o no oceano, na queda de um meteoro. Sentiu-o nos olhares das pessoas extraordinariamente velhas. E há uma ou duas estrelas no céu, uma particularmente, uma estrela da sexta magnitude, dupla e mutável, próxima da estrela grande de Lyra, que vistas pelo telescópio, comunicaram-me sensação igual. Certos sons de instrumentos de corda e, não raro, trechos de livros, provocaram-na também, entre outros exemplos. Lembro-me bem de algo lido num volume de Joseph Grenville, que talvez, devido apenas à sua singularidade, quem o sabe, nunca deixou de inspirar-me tal sentimento. Abre aspas. E ali dentro está a vontade que não morre. Quem conhece os mistérios da vontade e do seu vigor? Pois Deus não é mais que uma grande vontade penetrando todas as coisas pela quantidade de sua aplicação. O homem não se entrega aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. O passar dos anos e as meditações subsequentes permitiram-me traçar uma remota conexão entre essa passagem do moralista inglês e uma parte da personalidade de Ligeia. A intensidade de pensamento, ação ou palavra era nela possivelmente um resultado ou pelo menos um índice da poderosa vontade que durante nosso longo intercâmbio jamais deu provas mais imediatas de sua existência. Dentre todas as mulheres que conheci, ela, a aparentemente calma Ligeia, a sempre plácida Ligeia, mais do que qualquer outra, era presa dos tumultuosos abutres da paixão desenfreada. E de tal paixão, eu só podia formar estimativa pela miraculosa dilatação daqueles olhos que ao mesmo tempo me encantavam e atemorizavam pela quase mágica melodia, modulação, clareza e placidez de sua voz tão grave e pela feroz energia, tornada duplamente efetiva pelo contraste com seu modo de expressão, das fogosas palavras por ela ditas habitualmente. Volto a me referir ao saber de Ligeia. Era imenso, tal como eu nunca vira uma mulher alguma. Era profundo seu conhecimento das línguas clássicas e também dominava os modernos dialetos da Europa. Afirmei que seu saber era tal que jamais encontrei semelhante em mulher alguma. Mas onde está o homem que percorreu com êxito todas as amplas áreas da ciência moral, física e matemática. A essa altura, eu não enxergava como agora de que os conhecimentos de Ligeia eram gigantescos e espantosos. No entanto, conhecia suficientemente sua infinita supremacia para resignar-me com uma confiança infantil a ser guiado por ela através do mundo caótico das investigações metafísicas nas quais estive ativamente empenhado nos primeiros anos de nosso casamento. Com que vasto triunfo, com que vivido prazer, com que profunda esperança etérea eu sentia quando ela se inclinava sobre mim em estudos apenas devassados, mas pouco conhecido, abrir-se aos poucos à minha frente aquela deliciosa perspectiva por cujos longos suntuosos e de todo endevassados caminhos eu poderia avançar até uma sabedoria preciosa e divina demais para ser esquecida. Doloroso, pois, haveria de ser a aplicação com que anos mais tarde contemplei minhas bem-fundadas esperanças criarem asas e fugirem para sempre. Sem Ligeia, eu não era senão uma criança tateando no escuro. Sua presença e as leituras que fazia tornavam intensamente luminosos os muitos mistérios transcendentais que nós estudávamos. A falta do radiante lume de seus olhos, aquela literatura dourada e ligeira tornou-se mais opaca do que o chumbo. Assim, aqueles olhos brilhavam cada vez com menos frequência sobre as páginas que eu estudava. Ligeia adoeceu. Os olhos ardentes brilhavam com gloriosa e demasiado esplendor. Os dedos pálidos pareciam de cera e fúnebres. As veias azuladas da alta fronte alteravam-se a mais leve emoção. Percebi que ela ia morrer e lutei desesperadamente em espírito contra o inflexível azarel. E para meu espanto, os esforços daquela mulher apaixonada eram mesmo mais enérgicos do que os meus. Muito havia em sua firme natureza para fazer-me acreditar que para ela a morte viria sem terrores. Mas não foi assim. As palavras são impotentes para expressar com exatidão a tenacidade da resistência por ela oposta à sombra. Eu gemia de angústia diante da triste situação. Queria acalmá-la, queria persuadi-la, mas na intensidade do seu ardente desejo de viver, de viver. Viver apenas, alívio e persuasão teriam sido o cúmulo da loucura. nem mesmo num instante derradeiro, entre as mais convulsivas contorções de seu espírito ardente, foi abalada a placidez do seu porte. Sua voz tornou-se mais suave, mais aveludada. Mesmo assim, eu não gostaria de relembrar o significado fantástico das palavras então pronunciadas secretamente. Meu cérebro vacilava quando eu ouvia, transportado por melodia sobre-humana, elevações e aspirações que os mortais jamais tinham conhecido. Sem dúvida, ela me amava e num peito como o seu, o amor reinava muito além de uma paixão, mas somente por ocasião da sua morte é que senti toda a força de seu sentimento. Por longas horas, conservando minha mão entre as suas, abria-me ela um coração repleto de devoção, tão apaixonado que beirava a idolatria. Por que mereci a bênção de tais confissões? E por que mereci também a maldição de perder minha amada na hora que ela as pronunciou? Digo apenas que no mais que feminil abandono de legeia ao amor, abandono em prol de quem não merecia. Eu, ao fim, reconheci o princípio da sua saudade, movido por um desejo tão ardentemente sedento da vida que ora escapava com rapidez. É essa saudade tão intensa, essa veemente fome de vida, de vida apenas, que me sinto incapaz de reproduzir em palavras. na avançada noite em que partiu ela me chamou imperiosamente a seu lado e pediu-me para recitar uns versos por ela compostos alguns dias antes. Obedeci, os versos eram estes. Vejam que noite de gala, depois de tantos anos desolados e esse coro angélico e com asas que oculta as suas lágrimas nos véus, sentai-vos no teatro para vir um drama de esperanças e temores enquanto a orquestra suspirava a música das esferas. Os adores tal como o Deus que os criou simulam as palavras em silêncio e giram de um extremo ao outro o extremo como pobres bonecos que obedecem. ao mandato dos seres invisíveis, os seres estranhos que os cenários mudam e que com asas de cóndor espalham a desgraça invisível. Ó drama estranho que de ninguém poderá ser esquecido, com seu fantasma sempre perseguido e inatingível para a multidão. Há um círculo que gira, gira sempre, sempre em torno na mesma direção e muito de loucura e de pecado que são os fios trágicos da intriga. Mas olhem, através dos adores, um ser rasteja e no recinto entra. Vermelho e sangrando, ela contorce-se e lá do fundo do cenário avança. Como estremece, com que mortais ansias, os adores em sua goela se debatem e os serafins soluçam de tristeza, vendo que dos seus dentes escorrem sangue humano, já se extinguem as luzes, já se apagam todas e, sobre a forma trágica e tremente, desce como um sudário o pano. E eis que os anjos soluçando pálidos erguem-se e revelam que este drama é o homem e o seu herói é o verme. Ó Deus, quase gritou-lhe Geia, levantando-se e erguendo os braços para o céu num movimento espamótico. Apenas eu terminei de recitar. Ó Deus, ó Pai Divino, devem as coisas ser sempre e invariavelmente assim? Não poderá este vencedor ser jamais vencido? Não somos nós parte de vós? Quem conhece os mistérios da vontade e de seu poder? O homem não se entrega aos anjos nem se submete à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Então, como se exaurida pela emoção, ela deixou cair os braços alvos e voltou com passos solenes para o leito de morte. E enquanto dava os últimos suspiros, um murmúrio surdo saiu-lhe dos lábios, inclinei-me sobre eles e ouvi novamente as palavras finais do trecho de Glanville. O homem não se entrega aos anjos, nem se submete à morte inteiramente, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Ela morreu. E eu, oprimido pela tristeza, não pude suportar por mais tempo a desolação de minha morada na sombra e decadente cidade à margem do reno. Não me faltava o que o mundo chama riquezas. Ligéia havia trazido mais, muito mais do que ordinariamente cabe à maioria dos mortais. Por isso, depois de alguns meses de uma triste vadiagem sem propósito, comprei uma abadia, cujo nome não tirei. numa das mais ásperas e menos frequentadas regiões da bela Inglaterra e reformei-a. A sombria e lúgubre impotência do edifício, o aspecto quase selvagem da propriedade, as muitas melancólicas e seculares lembranças e ambos ligadas harmonizavam-se com o sentimento de fundo abandono que me havia levado àquela remota e solitária região do país. Apesar de a abadia com seu parque destruído tivesse passado por poucas alterações em seu exterior, levado por uma perversidade quase infantil e talvez pela frágil esperança de aliviar minhas mágoas, cuidei de adorná-la magnificamente por dentro. Na infância gostava dessas excentricidades, agora retomei o gosto como uma extravagância do pesar. Ah, sei quanto de loucura incipiente pode ser descoberta nas suntuosas e fantásticas tapeçarias, nas solenes esculturas do Egito, nas rudes molduras, nos móveis, nos extravagantes desenhos dos tapetes debruados de ouro. Passei a ser um escravo do ópio e meus trabalhos e planos tinham adquirido o colorido dos meus sonhos. Na exposição dessas extravagâncias, permitam-me falar tão somente sobre o quarto nupcial maldito em que num momento de alienação mental conduzia ao altar como noiva e então sucessora da inesquecível Ligéia Lady Rovena Trevagnon de Tramayene e de belos cabelos e olhos azuis. Não há particularidade da arquitetura ou da decoração daquele quarto nupcial que eu não possa rever neste momento. Onde estava o coração daquela soberba família quando por gula de ouro permitiu a donzela e filha bem amada transpor os umbrais de um apartamento tão extravagante adornado. Já disse que recordo minúcia por minúcia a arquitetura e a decoração do aposento. Todavia esqueci tópicos de grande importância. Não havia na fantástica exibição qualquer sistema ou ordem capaz de fixar a memória. O quarto situava-se numa pequena torre da abadia castelada. Era de formato pentagonal e de amplas dimensões ocupando inteiramente a parede sul do pentágono estava a única janela do quarto imensa folha de vidro inteiriço de Veneza colorido de uma tonalidade acinzentada de modo tal que os raios do sol ou da lua atravessando-o incidiam com brilho fantasmagórico nos objetos. na parte superior da enorme janela estendia-se uma velha videira que subia pelas paredes maciçais da torre. O forro de carvalho sombrio era muito alto abobadado e trabalhado com os mais toscos e grotescos espécimes de um estilo meio gótico. do meio do recesso central da abobada melancólica pendia sustentado por simples cadeira de ouro um enorme incensório do mesmo metal e de desenho sarraceno perfurado de tal maneira que deles se esgueiravam como se animados da vitalidade das serpentes fogos multicoloridos. Algumas mobílias e candelabros dourados de aspecto oriental espalhavam-se pelo quarto. Havia ainda o leito o leito nupcial de modelo indiano baixo esculpido em sólido ébano encimado por um dócil semelhante a um manto grande. Em cada um dos quatro cantos do aposento aprumava-se um gigantesco sarcófago de granito negro proveniente do túmulo dos reis em luxor com sua antiga tampa repleta de esculturas imemoriais. Ressalto que na tapeçaria do quarto estava o mais fantástico de tudo. As altas paredes desproporcionais em sua altura gigantescas eram cobertas de cima abaixo pelos vastos folhos de pesada e maciça tapeçaria do mesmo material de que eram feitos os tapetes a cobertura dos sofás e do leito de ébano o dócil da cama e os suntuosos ornamentos das cortinas que velavam parcialmente a janela. O material do mais rico tecido de ouro era todo desenhado e colorido a distâncias irregulares com figuras arabescas de 30 centímetros de diâmetro bordadas em padrões de um negro azeviche mas essas figuras participavam da verdadeira natureza dos arabescos somente quando contempladas de um único ângulo de visão a quem entrasse no aposento pareciam simples monstruosidades mas a um avanço posterior essa aparência esvaia-se gradualmente e passo a passo conforme o visitante se movimentava pelo quarto via-se ele circundado por uma infindável sucessão de formas cadavéricas pertencentes a superstição dos normandos ou surgidas na sonolência culposa dos monges o efeito fantasma agórico era aumentado pela corrente de vento que artificialmente introduzida no quarto fazia oscilar as tapeçarias conferindo uma odiosa e perturbadora animação ao conjunto em aposentos assim num quarto nupcial passei eu com Lady de Tramaine as horas profanas do nosso primeiro mês de casamento passei-as tão somente com leve inquietação que minha esposa odiava as ferozes esquisitices do meu temperamento que pouco me amava e que evitava minha companhia essas eram coisas que eu não podia deixar de perceber contudo davam-me mais prazer do que desgosto odiava-a com ódio demoníaco desumano minha memória voltava ó com que pesar intenso a ligeia a bem-amada a augusta a bela a sepultada deleitava-me na lembrança de sua pureza de seu saber de sua natureza etérea e superior de seu amor apaixonado e ardente meu espírito queimava completa e livremente com chamas ainda mais intensas do que as da paixão que ligeia havia nutrido por mim durante a agitação dos meus sonhos de ópio porque eu vivia habitualmente atado aos grilhões da droga dizia alto seu nome no silêncio da noite ou então durante o dia no refúgio penumbroso dos vales era como se pela ânsia desesperada pela paixão solene pelo ardor devorante da saudade eu pudesse trazê-la de volta fosse para sempre aos caminhos terrenos que ela havia deixado no início do segundo mês de casamento Lady Rovena foi tomada de súbita doença de que se recuperou muito lentamente a febre que a consumia tornava as suas noites inquietas na perturbação do seu estado de semisonolência falava de sons e movimentos no quarto da torre e eu tudo atribuía aos destemperos de sua fantasia ou talvez a influência fantasmagórica do quarto aos poucos entrou em convalescença e por fim restabeleceu-se a melhora durou pouco tempo logo depois um segundo e mais violento ataque prostrou-a num leito de sofrimentos devido a sua constituição frágil não conseguiu mais se reestabelecer a partir dessa época a sua doença recorrente assumiu um caráter alarmante desafiando todos os esforços e conhecimentos dos médicos com o agravamento do mal crônico que tinha aparentemente tomado conta de seu organismo e de modo tão profundo que não poderia ser erradicado por meios humanos presenciei um intenso aumento da irritabilidade e da tensão por causas triviais motivadas pelo medo ela voltava a falar e agora com maior frequência e obstinação dos sonhos e dos estranhos movimentos entre as tapeçarias justamente tudo aquilo que já havia se queixado antes no fim de setembro uma noite rovena insistiu com ênfase inusitada nesse assunto aflitivo mal tinha despertado de uma sonolência inquieta e percebi com sentimentos de ansiedade e de terror as contradições de sua fisionomia magra e abatida eu havia sentado ao lado de seu leito de ébano sobre uma das otomanas da índia ela ergueu-se um pouco em um surdo e fervente murmúrio falou dos sonhos que havia ouvido e que não podia ouvir além dos movimentos que havia visto e que eu não podia perceber o vento soprava com força atrás das tapeçarias assim sendo tentei convencê-la coisa em que confesso eu mesmo não acreditava de tudo que aqueles respiros quase inarticulados e as sutis variações das figuras sobre a parede não eram senão efeitos naturais do costumeiro soprar do vento mas um pavor mortal espalhando-se por sobre sua face provou-me que meus esforços por acalmá-la foram em vão ela parecia na iminência de um desmaio e não havia nenhum criado por perto e que me escutasse lembrei-me do lugar onde estava guardado um frasco de vinho leve que havia sido receitado pelos médicos então corri para buscá-lo acontece que ao passar sob a luz do incensório duas circunstâncias de natureza estarrecedora detiveram-me senti um objeto palpável embora invisível tinha roçado por mim e vi sobre o tapete dourado bem no meio do intenso clarão lançado pelo incensório uma sombra uma indefinida e desmaiada sombra de aspecto angélico tal como a que se poderia imaginar fosse a sombra de uma sombra eu estava tão excitado devido a uma dose excessiva de ópio que dei pouca atenção a essas coisas e delas não falei a rovena ao encontrar o vinho atravessei novamente o quarto e enchi com ele uma taça que levei aos lábios da mulher desmaiada ela já tinha parcialmente voltado a si contudo e segurou a taça enquanto eu me sentava no sofá ao lado os olhos fixos nela bem nessa hora me dei conta de uma suave pegada no tapete próximo ao divã e um segundo mais tarde quando rovena levava aos lábios o vinho vi ou sonhei ter visto três ou quatro gotas grandes de um fluido brilhante vermelho vivo caírem dentro da taça como se pingassem de uma fonte invisível perdida na atmosfera do quarto vi tudo isso mas rovena ela não viu bebeu o vinho sem qualquer hesitação e eu me abstive de contar a ela uma circunstância que no final das contas julgava eu tivesse sido tão somente sugestão de uma imaginação viva morbidamente ativada pelo terror da mulher pelo ópio e pela hora contudo não posso ocultar de mim mesmo que logo após a queda das gotas vermelhas o estado de minha esposa se agravou e de tal maneira que na terceira das noites subsequentes as mãos de sua criada a prepararam para o túmulo e na quarta sentei-me sozinho ao lado de seu corpo amortalhado no quarto fantástico em que a havia recebido como noiva visões atrozes filhas do ópio esvoaçavam diante de mim e eu espiava com olhos inquietos os sarcófagos nos cantos do quarto as figuras variáveis da tapeçaria e a dança das chamas coloridas no incensório sobre minha cabeça meu olhar então caiu enquanto eu recordava as circunstâncias da noite anterior sobre o lugar delimitado pelo clarão do incensório onde eu havia distinguidos apagados traços da sombra mas ela não estava mais lá respirando com alívio voltei os olhos para a rígida e pálida figura sobre o leito nesse momento assaltaram-me numerosas lembranças de Ligeia e inundou-me o coração de novo a insuportável angústia com que eu a vi assim amortalhada a noite terminava mesmo assim eu com a alma cheia de amargas lembranças da única e suprema bem amada continuava fitando o corpo de Rovena por volta da meia noite não me dei conta do tempo quando um soluço surdo fraco mas perfeitamente audível despertou-me da divagação senti que tinha vindo do leito de ébano o leito da morte agucei os ouvidos na agonia de um terror supersticioso mas o som não se repetiu embora fraco eu escutei minha alma estava atenta dentro de mim determinado e perseverantemente fixei a atenção no corpo muitos minutos se passaram antes de ocorrer qualquer circunstância capaz de lançar alguma luz sobre o mistério por fim tornou-se evidente que um leve um fraquíssimo colorido dificilmente perceptível havia atingido as faces e as veias oprimidas das pálpebras de Rovena tomado de um sentimento invencível de pavor indescritível em linguagem humana senti meu coração parar de bater e meu corpo se enrijecer no sofá porém o senso do dever acabou por devolver-me a mim mesmo de repente descobri que Rovena ainda vivia era preciso fazer alguma coisa imediatamente entretanto a torre estava distante da parte da casa habitada pelos criados não havia nenhum alcance de minha voz e eu não poderia chamá-los em meu auxílio sem deixar o quarto por vários minutos coisa que não me arriscava fazer por isso lutei sozinho para trazer a vida o espírito oscilante mas logo se tornou evidente que houve uma recaída não havia mais cor nas pálpebras e nas faces estavam mármoreas os lábios ficaram enrugados e contraídos numa expressão cadavérica uma frieza e viscosidade repulsivas tinham se generalizado rapidamente sobre a superfície do corpo a rigidez de costume sucedera imediatamente com um arrepio deixei-me cair sobre o sofá do qual tinha-me levantado eletrizado fazia poucos instantes de novo entreguei-me apaixonadamente às visões de Ligeia uma hora se passou e seria possível pela segunda vez ouvi um som nas proximidades do leito abucei os ouvidos tomados de intenso horror o som repetiu-se era um suspiro correndo correndo para o cadáver percebi distintamente um tremor em seus lábios um minuto mais tarde eles se entreabriram descobrindo uma alva linha de dentes opalinos o espanto agora lutava em meu peito contra o pesar que nele até então havia imperado soberano senti que minha visão se obscurecia que a razão me fugia foi somente depois de tremendo esforço que por fim consegui controlar-me com o intuito de levar até o fim a tarefa que o dever mais uma vez me havia imposto havia agora um brilho parcial na fronte nas maçãs e na garganta um calor perceptível animava todo o corpo bem como um leve bater o coração Rovena vivia e com redobrado ardor tratei de reanimá-la esfreguei e umedeci as suas têmporas e as mãos recorri a vários recursos baseados em muitas leituras médicas para salvá-la mas em vão subitamente a cor esvaeceu-se a pulsação cessou os lábios retomaram a expressão da morte e um instante mais tarde o corpo todo adquiriu a frieza gelada a tonalidade lívida a intensa rigidez e todas as demais repugnantes peculiaridades de quem há muitos dias habita o túmulo e de novo mergulhei nas visões de Ligeia e de novo será de admirar que eu estremeça enquanto escrevo de novo chegou aos meus ouvidos um leve soluço vindo do leito de ébano mas por que particularizar os indescritíveis horrores daquela noite por que insistir em relatar como detalhadamente até o cinzento amanhecer esse drama odioso de revivificação foi repetido como cada acesso se desenvolvia apenas para terminar em morte mais completa a irremediável como cada agonia tinha o aspecto de uma luta contra algum invisível inimigo e como cada agonia era seguida de uma não sei que desesperada mudança da aparência do cadáver permitam-me apressar a conclusão a maior parte da noite terrível havia se escoado e aquela que tinha estado morta mais uma vez agitou-se e dessa vez com mais vigor do que antes embora emergindo de uma dissolução mais esmagadora em seu fundo desespero do que qualquer outra havia muito eu havia desistido de lutar ou de mover-me e permanecia sentado rigidamente no sofá desprotegida presa de um redemoinho de violentas emoções das quais o extremo pavor era talvez a menor a menos avassaladora o cadáver repito agitou-se e dessa vez mais vigorosamente do que antes as tintas da vida assomaram-lhe a face com energia extraordinária os braços estavam relaxados e salvo pelas pálpebras fortemente cerradas e pelas ataduras e vestes mortuárias que ainda emprestavam um caráter sepulcral à figura eu poderia pensar que Rovena houvesse rompido desesperadamente as algemas da morte e se essa ideia não foi então imediatamente aceita não mais pude recusá-la quando erguendo-se do leito cambaleando com passos inseguros olhos fechados e o jeito de alguém mergulhado num sonho a coisa antes amortalhada avançou corporal e palpavelmente até o meio do aposento embora eu não tenha tremido não saí do lugar uma vez que um bando de inefáveis fantasias relacionadas ao ar a estatura e a conduta da figura penetrando atropeladamente em meu cérebro havia me paralisado havia me convertido em pedra não saí do lugar mas fiquei olhando estupefato a aparição havia uma desordem doida em meus pensamentos um tumulto impossível de acalmar poderia ser rovena na verdade essa que estava à minha frente poderia ser realmente rovena a loura lei de rovena trevanion de tremene de olhos azuis por que por que deveria eu ter dúvidas a atadura amordaçava sua boca mas aquela não poderia ser então a boca da viva lei de tremane e as faces onde havia rosas como no esplendor da vida sim não poderiam ser as belas faces de lei de tremane quando viva e o queixo com suas covinhas como antes da doença não poderia ser seu mas havia ela crescido desde sua doença que indescritível loucura se apoderou de mim e esse pensamento um pulo e alcanceia tremendo ao meu toque ela deixou cair de sua cabeça desatadas as faixas mortuárias que aprendiam e eis que se espalhou na atmosfera agitada do quarto uma compacta massa de longos e revoltos cabelos eram mais negros do que as asas de curvo da meia noite assim lentamente fitando os olhos da figura postada diante de mim exclamei em voz alta ei-los aqui por fim nunca poderei nunca poderei enganar-me jamais estes são os profundos e negros e ardentes olhos do meu amor perdido de Lady de Lady Ligeia Ligeia A CIDADE NO BRASIL